E durante a década de 60 e de 70, foram feitos vários estudos mostrando que, dependendo de alguns tipos de câncer de mama, essa cirurgia radical não aumentava tanto a sobrevida. Então, existiam outras questões que não eram só o tamanho do tumor. Então, na década de 70, um cirurgião americano muito conhecido, chamado Fischer, ele propôs uma nova teoria do que seria a história natural do câncer de mama. E, nessa época, ele disse o seguinte, que o câncer de mama, a coisa mais importante do câncer de mama é a característica biológica, não é nem o tamanho do tumor, mas sim a característica dessas células tumorais. Eu posso ter tumores muito grandes, mas a característica dessa célula do tumor é de um crescimento lento. Então, esse tumor, mesmo sendo grande, ele não vai causar a morte da mulher. E, por outro lado, eu posso ter tumores bem pequenininhos, com um comportamento agressivo muito grande, né? E, mesmo tendo tumores, às vezes, impalpáveis, e a mulher vir a morrer desse câncer de mama. Então, isso revolucionou a história do câncer de mama, revolucionou o paradigma, na época atual, que era, quanto maior o tumor, pior o prognóstico da mulher, e deu origem a uma série de pesquisas que veio a se tornar o que seriam os tratamentos adjuvantes, os tratamentos complementares da cirurgia. Nesse mesmo período, nessa década de 70, 80, também começaram a surgir os primeiros estudos sobre o papel da mamografia na detecção precoce do câncer de mama. Então, o que eles começaram a perceber? Que você oferecer para uma população feminina que não tinha sintoma nenhum, a partir de uma determinada idade, um método de rastreamento chamado mamografia, você podia identificar tumores que não eram palpáveis. E aí, vários estudos foram feitos, mais ou menos em torno de 10 a 12 estudos, principalmente no Canadá, nos Estados Unidos, em alguns países da Europa, principalmente Suécia e Reino Unido, que mostraram que você oferecer a mamografia para essa população de mulheres que não tinham sintoma nenhum, as mulheres eram assintomáticas, a partir de uma determinada idade, e na época esses estudos pegaram mulheres de 40 a 69 anos, eles tinham impacto na redução da mortalidade. Então, as mulheres que faziam esse tipo de exame, sem ter nenhum tipo de sintoma, comparado com as mulheres que não faziam esses exames, a médio e longo prazo, morriam menos de câncer de mama. Então, começaram a divulgar esse tipo de informação para vários países, e alguns países, já no final da década de 80, 90, começaram a se organizar para oferecer esse exame de mamografia para a população feminina sem sintoma. E aí começaram os programas de rastreamento do...